olá pessoal pessoal tô aqui na obra do meu amigo né aquela lá que eu fiz a marcação do gabarito e aqui é a obra do prendeiro baleado certo e pessoal para vocês entendem tem muitos aí com dúvida aqui eu peguei o nível dessa rua aqui ó que seja desse meu fio da guia certo é subir vinte centímetros esse gabarito aí que tá lá aqui na madeira certo então subir vinte centímetros esse terreno aqui ele tem um desnível aí ó seguindo aqui as ripas tem um desnível é muito grande quase dois metros de desnível aqui para vocês entender pessoal aqui o seguinte aqui nós estamos usando aqui é ferro de 3 oitava estrivo 5.0 certo é a sapato aqui pessoal é foi com metro esse solo de areia aqui ele é firme entendeu ele é um solo firme é o seguinte aqui deu sapato com metro é aquele que eu falei que seja uma sapata com metro então esse pilar aqui ele tá um metro tá dentro lá da da sapata certo não colocou a grelha eu acho que tem um vídeo uma mostra na grelha isso aqui é o gabarito que eu falo para vocês olha como ele é desnivelado ele sai vinte ali mais alto do que aquela guia certo vamos seguir ali ó aquela cinta ali daquela obra ali ó ele vai dar uns dois metros lá embaixo certo então se deu se deu dois metros de fundura eu quero falar para vocês é dois metros de fundura com mais um metro de sapato aqui de embaixo aí aqui nós temos esse arranque aqui tá com três metros que essa altura da do gabarito espero que vocês entendem o que acontece ficar tem que ficar esse arranque aqui ó daqui já já vai sair a a base da casa disse a altura desse gabarito aí ó já fica um arranque com 80 então servem com a coluna de quatro metros é aqui não vai fazer um sentimento na altura daquela parede lá pessoal sentamento não é não é viga viga baldome não pessoal viga baldome é como tem um lugar aí que vocês terreno é desnivelado vocês levantam os piquetes certo aí faz a viga baldome depois a terra aqui nós usamos essa pedra aqui ó certo essa pedra aí nós coloca nessa na vala aqui né coloca ela aqui na vala ó e preenche com a areia e joga água diz que a engenharia pede certo e também pode usar uma massa aqui fraca a massa aqui para chumbar essas pedras aí nós vem fazer subir na parede com o tijolo virado que é o tijolo baiano só que virado que eu falo é deitado assim que ele tá virado virado em pé chegou nessa altura aqui que é a altura do do gabarito aí ó aqui nós coloca a cinta cinta lembrando que a cinta não é a mesma viga baldão pessoal que nós faz uma cinta aqui de 12 por 15 entendeu e aí enche ela porque essa cinta aqui porque aqui nós temos essa base aqui que eu falei para você feita de pedra certo aí nós nivelamos aí com a altura do do gabarito do gabarito para cima pessoal já é a parte da da casa o piso da casa isso da casa vai sair aqui mais 15 aqui em cima a mais 15 aqui em cima dessa parede aqui já é o piso da casa que tá vai ficar 15 cm lá da rua o tanto de arte que tem aí tá aí pessoal espero que vocês tenham entendido aí eu vou tirar algumas dúvidas colega aí e aqui ó ferrais 3 oitavo ou ferro 10 né estribo 516 é é muito colega aí com dúvida e essa essa é essa rua aqui ela é muito ela é muito indeclível vamos ali corrigir pela a cinta cinta que eu falei aquela lei da parede aqui do vizinho pareidão ó vocês tenham noção aqui bom então ali pegou arranque logo no começo pegou arranque mais pequeno entendeu rampou deu um metro ali ó ele vai ser aquela zipa lá tá dando que dois metros ali para o chão né o terreno ali no caso aí cavou mais um metro ali um metro e vinte aí somando aí pessoal vai dar 3 metros e vinte de coluna né é sempre tem que acrescentar o arranque Sempre deixar 80 pra cima dessa ripa aí Que seja o gabarito 80, 70 centímetros Pra vocês entenderem Essa base aqui Essa aqui é a cinta que eu falo Nós temos essa base aqui Que vem lá de baixo com pedra Essa aqui, essa cinta não é Viga-baldome, entendeu pessoal Viga-baldome é outra É você construir em cima do aterro Não é o modo de se falar Se usa a viga-baldome Aí a viga Nós já vamos fazer outra viga A viga lá em cima Que são as vigas em balanço Essas de baixo aqui Que na minha região nós chamamos cinta Outro lugar aí vai chamar outro nome Estou filmando aqui Caso vocês tenham alguma dúvida Essa obra aqui é do meu colega lá O Pedirio Baleado Que ele não tem muito conhecimento Com o projeto, pessoal Aí aqui eu sempre passo aqui Dou umas dicas pra ele Aqui é tudo no projeto Essa obra aqui Só que aqui Era pra ter feito um cachotinho Até mesmo de broco, entendeu Com o broco baleado Fazer um cachotinho aqui Mais alto do que essa terra aqui Pra não tá caindo muita terra dentro Você já falei pra ele Já pra não Ter sugerido Quando for Encher a coluna Limpar bem Pra não isolar, entendeu Aí pessoal Fica a minha dica aí Inscreva lá no canal Que a gente sempre tá divulgando Uns videozinhos aí Dá o seu joinha E se inscreva lá Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau